Brasileiros que têm dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras poderão negociar o débito com condições mais vantajosas. A medida faz parte do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que acontece em todo o país até 30 de novembro. É uma ação conjunta da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONS. As dívidas são negociadas diretamente com as instituições financeiras, mas é necessário que o débito não esteja atrelado a algum bem que foi dado como garantia. Os descontos e prazos oferecidos variam de acordo com as regras de cada banco e o acesso ao Mutirão é feito de forma online pelo portal meubolsoemdia.com.br. Na página, é possível conferir os nomes das instituições que participam do Mutirão. Já para verificar se existem parcelas em atraso em seu nome, o consumidor deve acessar a plataforma Registrato do Banco Central no endereço registrato.bcb.gov.br.